Eu venho representando os moradores de rua de Planaltina, a qual Planaltina é tão epidemia de morador de rua. Eu sou um deles. Sobradinho mandou todos os moradores de rua para Planaltina. Lá em Planaltina foi feito um albergue para nós, morador de rua, onde nós podíamos chegar, tomar banho e lavar suas roupas. Mas teve uns engraçadinhos, chegou lá e invadiu a nossa área. E hoje nós não temos nada. Mas eu vim aqui hoje só para pedir a lei, as autoridades fortes da terra, que ajudem nós, moradores de rua. O morador de rua, ele não dorme. O morador de rua tem que dormir durante o dia, que a noite é perigoso demais. Nós não beve, nós vegeta. Eu moro na rua, eu não bebo, eu não fumo, não uso droga nenhuma. Mas pela gravidade da minha vida, eu sou obrigado a morar na rua. Com 60 anos de idade, nunca matei, nunca roubei ninguém, mas sempre fui um morador de rua, honesto. E vejo tudo que passa na rua. Quem está aqui, de terno e gravata, não vê nada, não. Agora eu vou embora para a rua morar mais eu. Vou morar e dormir no chão. Nós só não morre de fome porque tem os irmãos das igrejas que levam a sopa para nós toda noite. Leva roupa, leva coberta, leva agasalho para nós. Porque se fosse depender da nossa política, os moradores de rua estavam todos mortos. É isso que eu preciso falar, desabafar. E não que falem as coisas aqui, meus irmãos, e fica tudo só no papel, não. Agir, é hora de agir. Porque senão os moradores de rua vão se revoltar. E aí a coisa vai ficar feia. É só isso que eu preciso falar. Muito obrigado.